Quando o paciente já tem um pouquinho mais de idade, a gente às vezes não consegue retirar a cartilagem das costelas para enxertia, tanto para a orelha quanto para a nariz. E aí, o que a gente faz quando isso acontece? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, fica com a gente nesse vídeo até o final. O Michael Mello deixou um comentário para a gente, falando que a mãe dele tem 58 anos, ela já fez uma rinoplastia, ela queria fazer uma nova rinoplastia, mas o médico disse que não poderia retirar o enxerto da cartilagem da costela por conta da idade que ela tem. E aí ele me pergunta assim, de onde tira então o enxerto de cartilagem? Então, Michael, eu vou considerar que a sua mãe fez uma rinoplastia primária e não precisou de enxerto de cartilagem nessa primeira cirurgia. E por algum motivo agora, ela tem indicação de fazer uma correção com cartilagem. Pela idade dela, sim, existe uma possibilidade da cartilagem da costela já estar um pouquinho calcificada, que é normal e faz parte do processo de envelhecimento normal das cartilagens, elas sofrerem algum grau de calcificação. Então, a gente não tem como garantir que a cartilagem nessa idade, ela vai estar como um tecido cartilaginoso, né? Com uma textura de cartilagem, ela tem uma tendência de já estar um pouco mais firme, um pouco mais dura. E isso atrapalha, principalmente em cirurgia de nariz, em que você usa enxertos muito finos e delicados e você precisa ter uma cartilagem com uma qualidade melhor. A gente tem algumas áreas doadoras de cartilagem para nariz. A primeira e mais importante é a cartilagem do septo nasal. O próprio septo nasal é uma excelente área doadora. Mas se ela já fez uma rinoplastia primária, ela pode já ter usado essa cartilagem. E aí, pra onde a gente vai quando não pode ir pra costela? Pras orelhas. A gente tem atrás das orelhas, essa região da cartilagem de concha, que é uma excelente área doadora de enxerto cartilaginoso. A gente pode tirar de um lado, pode tirar dos dois lados, pode tirar a concha inteira. São segmentos relativamente bons para nariz, não são muito bons para reconstrução de orelha, porque são pequenos para orelha. Mas pra nariz e pra reconstrução de asa nasal, eles são excelentes. E não costuma ter nenhum tipo de repercussão na orelha, porque se você só resseca a região de concha e não dá ponta e não faz nada pra mudar posição de orelha, a orelha vai ficar igual que ela é, sem nenhuma alteração. Não pode ficar tranquilo pra retirada de enxerto da cartilagem da orelha para reconstrução de asa nasal. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra vocês receberem os nossos novos conteúdos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho